A psicologia atual, como ela se constitui, porque Freud escreveu A Interpretação dos Sonhos. Eu sei que é início do século XX que ele escreveu, acho que... 1900, 1900. Então, até essa data, não tinha nada muito estabelecido em termos de psicologia, em termos de implantar ideias, em termos de entender mais desse universo interno onírico. Então, esse filme fala disso. Então, uma das coisas fascinantes dele é essa ideia de extrair ideias da cabeça dos outros e pôr ideias na cabeça dos outros. E essa questão também da própria psicologia. Hoje em dia, quando você vai ao médico, está com pressão alta, está com problema, seja lá de que tipo, a primeira coisa que ele fala, olha, seu problema é físico, mas a melhor intervenção que você pode fazer seria um tratamento psicológico. E aí você chega lá num psicólogo e conta, 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 conta dos seus sonhos, conta dos seus dramas pessoais, toda essa parte subjetiva. Então, você acha que o homem moderno, ele precisa realmente se enveredar por esse mundo do subconsciente, inconsciente, sonhos? O que você acha? Então, é porque eu acho que assim, é que a psicanálise, em específico, ela sempre lida com uma ideia de falta. O ser humano, ele sempre tem uma falta, ele nunca está completo. E ele se enxerga nessa falta. E isso pode acarretar nele alguns problemas que ele não consegue lidar e que acabam virando sintomas. Então, esse tratamento, ele seria não necessariamente para colocar a pessoa numa situação de estabilidade normal e tal, mas para ela poder entender quais são as faltas, onde está essa incompletude, onde está esse problema. Porque isso é constitutivo do ser. É um modo de um autoconhecimento, não pelo isolamento, que você que estudou bastante sobre o budismo, praticou, não pelo isolamento, mas pela fala, pela palavra, por expor. Então, uma necessidade de uma autocompreensão a partir do falar, do pensar, ele deu trazer à luz esse meu problema que estava inconsciente. Nunca tive esse olhar muito de que psicanálise e mesmo as terapias convencionais teriam a ver com a falta. Parece que eu me comparo mais com algo desordenado. Porque quando a gente, desde criança, a gente vai recebendo o mundo por imagens, por sons, e a gente cria um complexo sistema de interpretação e comunicação para organizar esse mundo. E aí ele fica desorganizado. Você fala de falta, e parece que eu olho mais sobre a ótica da desordem. E você é um especialista em comunicação. O que você acha disso? É desordem? A comunicação entrou como nesse processo? Ela é parte? Como funciona? Eu acho que é desordem. Eu acho que ela pressupõe uma ideia de que há uma ordem a ser consertada. E, nesse sentido, então, seria possível alcançar essa ordem, a partir dessa desorganização. A falta talvez seja um pouco mais pessimista. que ela pressupõe uma carência que não pode ser suprida. A comunicação, ela entra pela linguagem, que é o modo dele significar o mundo. E ele vai, a partir dessa condição psicológica dele, ele vai projetar no mundo os seus problemas, as suas desordens. Então, ele vai agir, por exemplo, com relação às mulheres de um jeito X, porque na infância dele teve algum problema X com a irmã e com a mãe, por exemplo. Ou com a avó. Mas algo que marcou ele. E agora a visão de mundo dele está balizada. Então, é como se a visão de mundo dele fosse um filtro. E a comunicação é o que passa por esse filtro. Aquilo que faz aquele translado entre o interior e o exterior. É a matéria-prima onde ele vai projetar essa visão de mundo moldada pelos traumas. Então, você pode ver se ajudá-los.